Olá, São Paulo. No Jornal Hoje, nossos repórteres mostram uma operação internacional contra a pirataria. O alvo são centenas de sites e aplicativos piratas que provocam prejuízo bilionário para a indústria fonográfica e a de TV por assinatura. Dez pessoas já foram presas em São Paulo e em outros estados. Triplica o número de casos de dengue no Brasil este ano. Até 11 de junho foram 550 mortes. Os Estados Unidos começam a vacinar bebês e crianças menores de 5 anos contra a Covid. E uma sondagem da ANP mostra que tem posto cobrando quase 9 reais pelo litro da gasolina. É no Jornal Hoje. Até já. Daqui a pouco no Jornal Hoje, o litro da gasolina chega a quase 9 reais em alguns postos. A Petrobras começa a receber a documentação para análise do nome de Caio Pais de Andrade para comandar a companhia. Uma operação combate sites e aplicativos piratas em 11 estados. Pelo menos 10 pessoas foram presas. Triplica o número de casos de dengue no Brasil este ano. E os Estados Unidos começam a vacinar bebês e crianças menores de 5 anos contra a Covid. Eu espero você no Jornal Hoje. Até já. E os Estados Unidos começam a vacinar bebês.